Ai, agora que eu lembrei, porra, tomei luftal à toa, cara. Vou soltar até gases que eu nem tinha. Bosta. Mas vai que tira o meu estufamento, mas se não é pelos gases, não vai tirar, né? Saco. Nath e Rodrigues, eu também quero. Mas aí buscou o pão só pra dor, né, gente? Eu queria que tirasse o inchaço. Tenta fazer nos alongamentos deitada. Boa, Dani, vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer, gente. É relaxante muscular, talvez, né? Se eu não melhorar até amanhã, eu vou tomar relaxante. Mas eu não gosto de tomar, porque aí vai ficar mais relaxado ainda. Meu músculo não pode ficar relaxado. Ele tem que ficar forte. Que merda. Foi isso mesmo, gente. Perdi minha carteira de trabalho, não sei onde é que eu coloquei. Vou levar esse aqui que eu tô usando de um docinho. Gente, mas é isso. Eu vou ali tomar um banho, dar uma dormidinha. E, gente, e o que que eu faço pra... Já que vocês já me deram a solução aqui, o que que eu faço pra acne que eu tô? Cara, dói muito, dói muito. Eu acho que só indo no médico mesmo, né? Porque acne é uma coisa muito foda. Gente, desculpa. Uma pessoa fez eu parar a live aqui. Vou ali abrir o portão da minha casa. Ai, caralho. Puta que pariu. Porra, caralho. Ai, meu Deus. Porra. Você tá com... Ai, desculpa, gente. Ai, meu Deus. Bosta. Gente, eu não ando na minha casa de noite. Sabe por quê? Porque tem barato. E aí, gente, eu não ando na minha casa de noite.